Pessoal, a importância de uma semana de troca de experiências em Belo Horizonte, primeiro contra o Cruzeiro e hoje contra o Atlético. Experiência super válida, enriquecedora como experiência para os atletas. É a primeira vez que a gente configura uma excursão a um outro estado para defrontar com equipes de grande nível, com clubes grandes, com estrutura grandiosa, com trabalhos de nível ótimo do cenário nacional. Então, realmente, de grande valia essa excursão, dois jogos contra o Cruzeiro, um jogo contra o Atlético. Acredito que a gente tenha aprendido bastante, os jogadores desenvolvidos e tendo uma noção exata do nível nacional, o que está acontecendo, e ter um parâmetro de trabalho das equipes grandes do Brasil.